Oi gente, neste vídeo eu vou compartilhar com vocês as primeiras comprinhas de 2017. Na verdade são comprinhas de decor, fazendo um parêntese somente para essa primeira parte aqui do vídeo, porque eu comprei, gostei, de repente pode servir de dica para alguém, que foi esse chocotino. Gente, é muito gostoso. Quem tem a maquineta da Dolce, da Dolce Gusto, eu super recomendo. Gente, agora nesse período de neve, de inverno, de frio, é um chocolate quente assim, bem levinho. Ele não vem muito adoçado, praticamente sem açúcar, eu acho, mas eu nem coloco açúcar. Uma delícia. E apesar de que aqui na caixa tem a xicrinha menor, eu faço a caneca maior e não fica aguado, fica muito gostoso. Outra coisa da Dolce Gusto que eu comprei, que eu gostei demais, foi essa caixa aqui do café americano. Vocês sabem que aqui na Itália o café é bem forte. Então eu encontrei esse café com leite já. E dá para fazer essa caneca pelo tamanho da foto, vocês estão vendo aí, olha. Dá para fazer uma caneca maior. E às vezes, se a gente não quiser preparar o café na moca, no fogão, na cafeteira, a gente pode preparar aqui pela manhã, super prático, fácil. E realmente é muito gostoso. Eu comprei na Tiger esse chocolate. Vocês sabem que o meu chocolate preferido é o Prestigio. Aqui na Itália a gente não tem Prestigio, obviamente. E eu compro no Mercado Líder, mas uma amiga me indicou esse aqui da loja Tiger. E eu passei lá hoje e comprei dois. Eu não vou comer por esses dias, porque eu já pusei um pouquinho no chocolate quente, então vou dar um tempo. Mas eu vou experimentar, porque ela me falou que é delicioso. E esses dois chocolates eu paguei apenas 1 euro. Comprei no Mercado Líder, gente. Olha só que maravilha. Esse pacotão, eu nem sei com quantos pacotinhos de lenço vem aqui dentro. Esses lencinhos pra gente deixar na bolsa, deixar no carro, que pode sempre precisar pra limpar o nariz, ou pra limpar um óculos, pra limpar a mão, pra... Eu sempre deixo na bolsa quando eu vou em algum banheiro, de repente não tem papel, enfim. E ele é todo decoradinho assim, olha, escrito Love, esse aqui escrito Home. Gente, eu super amei. Esse pacotão aqui do Mercado Líder custou apenas 2,69 euros, se não me engano. Não chegou a 3 euros. E realmente vem muitos pacotinhos aqui dentro. Meu marido também, todos os dias, sempre leva um pacote desse. Ou na pasta de trabalho, sempre deixa no carro, enfim. Eu achei super útil e bem fofinha a embalagem. Bialet, que eu estive a semana passada. Tem até um vídeo aqui, aquele vídeo da Mac. Eu mostro esse porta-ovos em louça. Eu estava querendo ele há muito tempo. Ele custava 10 euros e estava na promoção por 5 euros. Porque aqui na Itália, no dia 5 de janeiro, começaram os saldos em várias... Em praticamente todas as lojas. Tanto roupa, sapato, decor, eletrodomésticos, enfim. Está tudo com desconto aqui. E eu estava querendo muito esse porta-ovos. Porque, além dele ser bem fofo decorativo, às vezes a gente quer fazer um omelete. Está fazendo bolo e coloca os ovos assim em cima da bancada. O ovo quebra, enfim. Eu achei assim bem legal. O preço estava maravilhoso. Então, não perdi a oportunidade de comprar. No mercado Carrefour. Aqui também no canal tem vídeo. É o que eu fiz aí no mercado Carrefour. Eu comprei esse porta-velas. Ele era do Natal, mas estava nos saldos e é branquinho. Eu posso utilizar o ano todo. Por apenas R$ 1,99. Eu super amei. Ainda na loja Tiger. Meu marido comprou esse quebra-nozes. Aqui, eles comem muito essas frutas secas e nozes. Enfim, avelã. E é importante ter em casa. A gente já tem uns dois desse aqui. Quer dizer, um desse e um outro modelo. Eu comprei aquele também para o Natal, de Papai Noel. E como estava por R$ 3,00, ele quis comprar para deixar guardado aqui em casa. Na loja Tiger também eu comprei. Isso aqui foi hoje. Eu comprei esses dois imãs de geladeira. Olha só, gente. Que gracinha. É um cupcake. Eu havia comprado esses dois aqui. É na Tiger de Roma. Depois não achei mais em Salerno. Que é para fazer porta-guarda-napa. É o mesmo objetivo. Pelo qual eu comprei esses outros dois aqui. Como o meu joguinho de xícaras de cupcake é bem coloridinho. Está dentro aí das cores. Eu super amei. E por R$ 1,00. Dois imãs que tanto servem como imãs de geladeira que eu não vou usar. Mas eu irei fazer aqui. Olha, porta-guarda-napa como esse super valeu a pena. Eu estava procurando há bastante tempo para meu marido. Esse aparelhinho aqui. É um barbeador. É uma espécie de barbeador. Mas na verdade, gente. É para limpar os pelinhos. Tanto do nariz. É como do ouvido. Eu não estava encontrando. E há muito tempo que eu queria comprar. E eu achei na Tiger por apenas 4 euros. É só colocar a pilha aqui dentro. Para finalizar as comprinhas da Tiger. Olha que coisa mais fofa, gente. Com o passarinhozinho aqui em cima. Esse porta-cupcake. Ali eles colocaram uma plantinha. Enfim, a gente pode colocar o que quiser aqui dentro. Um bolinho, um docinho, uma plantinha, um verdinho. Enfim. E custou também 4 euros. E uma passadinha na Zara Home. Vocês vão ver aí no outro vídeo. E aquele ditado, gente. Que o que é do homem o bicho não come. Eu vi esse pratinho muito fofo antes do Natal. Mas o companheiro de viagem não me deixou comprar. E ele tem razão, né? Porque eu tenho muita coisinha de Natal. Mas eu super amei. E esse pratinho não me saiu da cabeça, gente. Eu já fiquei imaginando ele. É com meus bonequinhos de neve. Para fazer uma mesa, posta. Enfim. Custava aqui, olha. R$13,99. E hoje na promoção eu paguei 2,99 euros. Ou seja, 1 euro. Eu economizei 1 euro. Em cada prato já estava lá nos saldos de decor de Natal. Eu super amei. Para finalizar o vídeo, gente. Como vocês viram aí, não foram muitas coisas. Lembrando que tudo isso que eu mostrei para vocês. Exceto o café. As cápsulas de café. Estavam na promoção. Eu comprei esse porta panela. Enfim. O que a gente quiser colocar aqui. De cupcake. Depois vocês vão ver aí o vídeo. Que eu mostro um pedacinho dessa loja. Eu super amei, gente. Gostei muito, muito, muito. Estava por R$3,99. Na verdade, ele custava acho que R$5,99. Eu paguei R$3,99. Tinha também uns descansadores de copo, xícara de café. Porém, o descansador pequenininho de café dessa mesma linha custava o mesmo valor. Não me perguntem por que, porque não sei. Eu achei, inclusive, que era um outro valor. Que tinha próximo de R$1,49. Mas não, era R$3,49 o mesmo valor. Então, digo, ah, não vou comprar. Porque é um porta copo pequenininho do mesmo valor desse grande. Eu preferi comprar o grande. Nessa mesma loja de decor, eu comprei esse porta biscoito. Gente, olha só que coisa mais fofa. Ele vem aqui com essa tampinha. E a gente pode usar ele assim, olha. Tanto que aqui a gente coloca um tipo de biscoito. Aqui dentro, um outro biscoitinho. E olha só, gente. Que gracinha essa espécie aqui de bombonier. Vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Me siga também no Instagram. Que é Lisboa. Giovana. Giovana com I2N. Grande beijo e fiquem com Deus.